Toda cocotinha Vem cá Abre aqui essa porta de trás Quem encomenda pra você Eu não acredito Tô vendo a regatinha Oi Pode entrar, vamos É, vem Vamos entrar Ludmilla Anjos Oi, Carlinhos É hoje, Jess, o Riz abriu as pontas Seguir aqui e seja cavaleiro, seu porra Meu, pode ser devolvido Tá vendo com você Isso que afasta os caras, minha irmã Puta que par Caralho Ah, tu não é Babaguete, babá Curta e se inscreva nesse canal Ative o sininho das notificações Você tem a roda? É que você não viu ainda É, jumenta Você é muito chato, hein Cara, esse cara passou a noite inteira no meu pé É até gatinha Ah, ô, vamos falar na moral Você quer que eu conte pros telespectadores dele? A gente tá falando de 30 milhões de seguidores Ela vai falar o que você quiser Eu vou contar o que você falou Eu vou deixar você falando Eu vou deixar você falando Fala, olha nos meus olhos Ah, ela não olha, bro Eu não te quero, caralho Fala de novo Não, que você quer beijar na minha boca Ah, não tem coragem Boca de mel, língua de velho Ah, isso é chupado Ei, eu tô chupando e eu não vou... Ah, galera, tu quer que eu dê o meu brinquete? Qual que é a minha tu quer? Porque você também Você gasta milhões se arrumando Não, você sabe que eu nunca fiz isso que eu tô fazendo agora Eu nunca pedi pra falar Mas agora eu vou falar Deixa ele falar, deixa ele falar Se você se botar no lugar do filho do Fábio Júnior Dava certo Mas você é muito dado, muito... Ah, velho Deixa eu falar, velho Diga Tá vendo? Vai ser humilde pra caralho Tá vendo? Pô, não valoriza a porra Você tá ligado Tá vendo? Mete a marra, porra Você tá metendo a marra no meu ouvido Não, mas você também, você também é meu achante demais Oxi Selfie made, o que é isso? Selfie made, feito por mim Feito o quê? Feito sozinho Ah, foi com o dedo, foi? Feito por si só Aí Tem rimas Ei, você também é paia, viu, nega? Ela corta todas as vezes que eu vou falar Sabe o que eu vou falar agora? Tá querendo, mas não sabe como pedir Exatamente, eu sinto isso também Em relação a isso, eu sinto Não, me ajuda, cara Pelo amor de Deus Não, pô, não é questão de ajudar É porque ela também só quer isso Canta uma gêmea no meu ouvido Bate o coração Você tá namorando, fica em paz, irmão Defender Depois de tudo que ela te falou Você é algo Algo, gasolina, diesel ou total péssimo? Me chama de chita que eu vou com você, cazão Eita, pê, tá cantando A Mandece foi embora Puta que pariu Essa foi péssima Não, ela, não Ela, vocês ficam brisando Fala na moral Tava aqui, tava dando maior atenção pra doutora, tá ligado? A doutora, mano Fumando meu podes a noite inteira, cara Mano, você não fala a verdade Você fala antes só pra não dar merda, né? Pega o seu bolso aí, vê se não tem um podes verde Então pega no meu bolso Pega no bolso dele, pega sim A rola tá pro lado, é pra eu pegar no meu bolso Ei, pare de ser broxante É, a rola tá pro lado Eu vou falar aqui, ó A pomba tá pro lado Tu sabe pombar Sabe pombar Ei, ela tá tirando muito com você Não, relaxa aqui, ó Deixa eu te explicar, Deolando Tu cospa ou engole? Você me responde Tu cospa ou engole? Não, por quê? A mulher não pode gozar na boca do cara também Eita, cara Ei, bi, dá o ano Se eu passei baixo, eu sou subterrâneo É, foda, eu vou embora Por isso que eu não gostei do meu passeio também Não, 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 deixa ser subterrâneo Deixa ser subterrâneo Subestima, bebê Finge que não tá ouvindo, não Ouvindo o quê? Subestima o quê? O quê? Tá babando na minha boca Não tô entendendo Ai, meu Deus Tá falando alto Não vai me comer nunca Então para de querer me dar Ei, ei, ei Eita loucura do caralho Eita, porra Tava filmando Olha Nossa mulher Falou de mim Rapaz do caralho Ei, vão embora Vão, sério Amigo, me ajuda Eu não consigo levantar Rapaz, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui Vão Vem, bicho Eu tô fingindo que eu tô à vontade Você vai se levantar Vai, ajuda Vai, firme a missa Três Eita Olha, meu brother Ei Vá na paz Sem resenha Sem resenha Vá na paz Qual coisa me ligue Sério Vou sentir saudade Não, eu também Mas vá Curta e se inscreva nesse canal Ative o sininho das notificações Não, eu também 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 Obrigado.